Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio da Mega Sena Concurso 2310, prêmio principal R$ 28.231.681,13. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Mega Sena com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. E para validar o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de dois auditores populares. Aqui ao meu lado, o Flávio de Souza e o Felipe de Souza. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Bolas posicionadas. Valendo! Globo girando, sua sorte girando. Essa é a Mega Semana da Sorte. Número 13. Sorteio da Mega Sena, concurso 2.310. Número 42. Prêmio principal, 28.231.681,13. Número 17. Globo girando, sua sorte girando. Número 28. Dedos cruzados, vamos lá. 53. Mais um número. Número 29. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 13, 42, 17, 28, 53 e 29. Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os seis números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Uma boa noite e boa noite.